a comunidade shiba brasil senhoras e senhores sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo a gente vai fazer uma análise você pode ver que meu gráfico tá diferente e eu acho que é porque eu o apresentador da noite ele tá usando a conta da shiba brasil também aí tá misturando nossos gráficos mas vamos fazer uma análise complementar a análise que ele tá fazendo beleza primeira coisa uma linha de tendência de alta aqui ó tá é de resto eu acho que tá tudo ok tá não tem muito mais o que complementar só um minuto que deu um meu mouse que acabou a bateria aqui peraí deixa eu ver se eu aí agora foi aí galera a gente já bota a linha de tendência de alta e senhoras e senhores que mais que a gente pode falar por agora é galera aqui é porque aqui tá muito galera é basicamente o que que acontece se a gente se mantiver acima desse fundo tá tudo aqui ainda beleza até porque tem uma saiu todas as minhas resistências por atua eu tô triste agora é que ótimo pegar aqui e dá pra gente traçar um suporte aqui ó tá tá e aí galera é segue o jogo beleza tá tudo ok ainda não não tem nada para se preocupar e é momento da gente ser paciente mesmo eles então galera eu vou falar hoje sobre os visionários shiba inu beleza eu acabei de inventar esse tema aí do vídeo mas vai ser ele mesmo tá porque quem vai realmente para o churrascão da califórnia em 2025 aliás se você vai comenta aí o hashtag churrascão na califórnia né 2025 se você ainda não tá no nosso grupo do telegram vai caçar esse link tá em algum dos nossos vídeos é do grupo do telegram oficial do churrascão de 2025 aí beleza então se eu achar que eu vou colocar aí na descrição para vocês fechou senhoras e senhores a gente vai notar um padrão das pessoas que vão para o churrascão de 2025 na califórnia esse padrão vai ser mental beleza vai ser a mentalidade de cada uma das pessoas que vai tá lá e eu o que eu quero dizer com isso é o seguinte senhoras e senhores e cada pessoa vai ter a própria história vai ter a própria justificativa do porquê que comprou shiba do porquê que acumulou e guardou as shibas pacientemente cada um vai ter a própria história cada um vai ter uma a questão individual de cada um beleza que vai ser diferente de todas as pessoas que cada pessoa é uma pessoa é um ser humano diferente não dá para gente comparar falar que um é melhor que o outro a gente é todo mundo igual mesmo e senhoras e senhores a gente vai notar um padrão independente da classe que essa pessoa esteja nesse momento da classe social que é enfim é a mentalidade que a gente vai ver em comum de todas essas pessoas vai ser a mentalidade longo prazo vai ser a mentalidade que por algum motivo eu não sei qual motivo pode ser que você não esteja gostando do seu emprego pode ser que você simplesmente queira ter o prazer de viajar o mundo pode ser que você esteja apenas buscando uma nova fonte de renda tudo bem beleza a gente vai ver que independente dos motivos vai ter um padrão de todo mundo da comunidade que tiver nesse churrasco porque quem tiver no churrasco da califórnia de dois mil e vinte e cinco senhores senhores vai ser a pessoa que não só acumulou como soube pacientemente segurar beleza porque é muito fácil a gente ficar falando e tal a vamos levar para dois mil e vinte e cinco não sei o que mas galera vai sair vai cortar dois zeros aqui você vai ver que a maior parte da muita gente vai começar a realizar realizar vai pensar agora shiba vai cair eu vou comprar mais barato nesse momento que muita gente começar a realizar o que que acontece sobe mais vai subir mais ainda e só os verdadeiros mãos de diamante realmente vão sobreviver ao ao que a shiba tem para proporcionar para a gente eles não é rápido é lógico é o próprio canal é um reflexo do preço da shiba é impressionante se a shiba tá performando bem o preço tá alto o canal tá bombando se o preço tá assim galera o fica ruim entendeu aqui eu não gosto desse dessa linha aqui que ele não gosta disso aqui não ele traça um canal provavelmente não sei é porque isso é eu vou dar até a justificativa eu não gosto desse tipo de análise porque ela tá olhando para o curtíssimo prazo eu não gosto do curtíssimo prazo eu gosto do médio longo prazo fechou e exatamente isso que a gente tá olhando aqui esses dois aqui ó essa linha de tendência de alta e essa linha de tendência de baixa são os dois pontos principais do mercado nesse momento o mercado ele vai ficar nessa triangulação o tempo que for necessário beleza quem é verdadeiro visionário da shiba inu quem realmente consegue trazer para o presente toda a visão do projeto essas pessoas realmente vão enriquecer essas pessoas elas vão segurar por muito mais tempo e eu não tô falando que pô vai cortar aqui três zeros e eu não vou vender nada é lógico que eu vou vender eu vou fazer as minhas parciais no meio do caminho agora eu tenho a minha mão que eu vou segurar para infinito eu vou segurar para um dólar beleza então esse que é o negócio a gente tem que ter realmente essa visão de um longo prazo que é isso porque cara é é assim a nossa a nossa mente ela é programada para quando o mercado está embaixo a gente é programado para pensar o mercado vai continuar embaixo infinito ó meu Deus vou perder dinheiro para sempre quando o mercado está em alta as pessoas tendem a inverter ah tá muito fácil ganhar dinheiro ganha dinheiro muito faz vamos ganhar dinheiro e esses estados de polaridade de extremismo tanto da euforia quanto do desespero é o que faz uma pessoa quebrar no mercado financeiro quebrar ou não performar bem sabe e senhoras e senhores eu não preciso nem falar porque já tá tudo no gráfico olha isso isso é um dia galera olha o candle olha o tamanho desse candle senhoras e senhores olha isso é um dia que é necessário e ainda tem uns rei que vão tentar te convencer a vender esse negócio não vende se você é visionário da shibu e não você não pode vender não pode porque um dia que vai mudar o jogo que vai calar todos os haters e que vai fazer toda a comunidade ganhar muita grana junto beleza cara olha aqui o passado ele é a prova os big players eles vão testar a nossa paciência pelo tempo que for necessário imagina aqui ó galera aqui ó eu tava posicionado aqui e aí você acha que vai subir ou vai cair na mentalidade você olhando o gráfico aqui você acha que vai cair mais que vai despencar e aí do nada bom toma aí já aumenta a região foi para outra tava aqui ó tava nessa região foi para essa e aí um dia bom já já destrói completamente já bizarro galera realmente é eu acho que não precisa ser muito falado porque o passado já tem mostrado até rimou uma frase filosófica aí para gente terminar o nosso vídeo senhoras e senhores eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu gostei se você ainda não faz parte da comunidade shiba brasil a comunidade de futuros milionários já se inscreve no nosso canal e compartilhe com todo mundo que você quer que vai no churrasco da califórnia também senhoras e senhores tomo junto a gente se vê no próximo vídeo